Música 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 Carinha Música 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 A foi ficou roxa Música Música A bola Tá filmado? Tá filmado Tô filmado tem um banheiro Ai, tem que ver banheir Ai, tem que ver banheir Ai, tem que ver banheir Tá, vai Ai, tem que ver banheir A bola já, hein Ah, a bola já Já A coluna Transcrição e Legendas por Quintal